eu ofereço as pastores que estão aqui e as suas famílias filhos, vocês são a herança que o Senhor me deu são a esperança, tudo, tudo meu minha alegria e satisfação tudo que eu sempre sonhei foi ter com vocês aqui sou muito feliz por tudo que eu vivi Deus fez minha vida cheia de proporção pensei muitas vezes, fico tão distante mas eu não esqueço sequer um instante que vocês sofreram e esperçam estar em mim e sempre agradeço a Deus por ter vocês comigo quero ser mais que um pai, um verdadeiro amigo nossa alegria jamais será vindo para que a gente já entende que o mundo é difícil para que a gente é um sacrifício a gente sabe da missão que Deus te escolheu sabemos o dom que o Senhor te deu e por isso temos que agradecer vai a gente entender que isso pode estar do teu lado porque eu nasci do mar e do seu lado nossos corações só me agradecer sempre temos os filhos que você cuidou sempre temos os filhos que você cuidou com o seu caminho, com o seu amor pois eternamente vamos agradecer Pai, te filhos de um coração recebendo uma história real, um dia a dia de dança Pai, te filhos de um coração e sempre agradecer valeu, te filhos de uma paz o rei da dama e sempre agradecer valeu, te filhos de uma paz E um dia